Transcrição e Legendas Pedro Negri Me chamou de quê? Como foi, senhor? Como foi que você me chamou, moleque? Eu me chamei de sargento. Antes disso! Não me chamei de nada antes, senhor. Diz-se como vai você. Eu não sou um você, moleque. Você é para os da sua laia, moleque. Você acha que eu sou da sua laia, moleque? Não. Não, senhor. Não, senhor. Mais alto, chapinha. Não, senhor! Está rindo de mim, cara de pau? Não, senhor. É bom parar de me encarar, moleque. Eu arranco os seus olhos e mato você de pancada. Sim, senhor. Qual é o seu nome, moleque? Mayo. Zach Mayo, senhor. Como foi que você caiu nesse programa? Não sabia que a marinha estava tão desesperada. O próximo? Será que ele vai querer fazer isso comigo também? Isto é que é a minha ideia de higiene. Achou engraçado, é, Orly? Nem todos os obstáculos que possam derrubar você estão nesta base. Vou dizer uma coisinha para você das moças locais. Desde que existe uma base naval aqui, tem havido o que se pode chamar de Marias Deslumbradas. que as pobres moças se dão conta do som da barcaça todo fim de semana. Tão uma só coisinha em mente. Que é se casarem com um aviador naval. Vamos, soldado, acelerado! Vamos, vamos! Vamos, soldado! Será que há algum truque no que ele disse sobre as deslumbradas? Mas claro que é. É? Claro! Eu devia ter avisado a você também, gracinha, sobre as deslumbradas. Eles dizem que estão usando preservativos, mas tem um buraquinho feito bem lá no fundo. Engraçadinho. Siga! Mayo! Morly! Vocês têm energia demais para ficar falando bobagem. Pois vão para ali e paguem 50, acelerado! E agora? Seus espertinhos, com a cara lá no chão. Fôlego nisso! Os pilotos do Lexington já devem estar chegando ao Clube dos Oficiais agora. Você decorou bem os horários, hein? Ligando-se para a tinta, presença e aprendendo estruques. Você viu só que abundância? Como vai, senhora Rufferrell? Não precisamos ter se incomodado. Vocês estão me enfezando, moleques! Trinta e oito. Trinta e nove. Não vai haver nenhuma liberdade para vocês. Já estarão em casa antes disso. Começando tudo de novo. Vamos lá. Um. Comecem de um novamente. Um. Um. Dois. Três. A Força do Destino.